Na TSFU, o noticiário regional das nove e meia com António Macedo Ferreira. O treinador do Nacional, Manuel Machado, considera que os resultados não têm correspondido aos desempenhos da equipa, mas espera um conjunto confiante no jogo desta tarde, frente ao Boa Vista. O técnico diz que os jogadores têm dado sinais nos últimos jogos de que estão no bom caminho para começar a recuperar os pontos perdidos. Eu julgo que aquilo que temos vindo a fazer nos últimos jogos, quer no nível da atitude, quer no nível da organização, apesar de todos os contratempos que temos vindo a enumerar, deixa indicações, nomeadamente o último jogo, em vida do conto que não teve um resultado condizente com aquilo que foi a nossa prestação, houve de facto ali um hiato no minuto que nos penalizou com dois golos. Numa situação que já é recorrente, um canto ao primeiro posto e depois um contra-ataque, dizia eu que excluindo desse bocadinho aquilo que a gente fez contra uma equipe que tem hoje o dobro dos pontos, eu disse no fim, não foi visível qual era a equipe que estava no primeiro terço e aquela que estava no último terço, porque a igualdade de desempenho foi de tempo patente, dizia eu que esse conjunto de fatores deixam-nos relativamente confiantes que se estivermos ao mesmo nível, poderemos com certeza amanhã ganhar o jogo a boa vista. Por isso quando me perguntam o que é que é necessário para, eu diria, é estar de facto como temos estado nos últimos jogos, e se calhar com um bocadinho mais de felicidade, com um bocadinho mais de concentração na hora da finalização. É pelo menos a convicção de Manuel Machado, confrontado com o facto do Nacional estar no fim da tabela da Primeira Liga, o treinador reconhece algum desconforto. Há a pressão e a ansiedade que são normais, e há algum desconforto se quiser acrescentar, por não vermos traduzido o trabalho e o desempenho que temos tido em vários jogos em pontos, o que nos leva para uma situação, em termos classificativos, menos confortável, como eu disse, e por isso há essa pressão toda, que é normal, está do nosso lado, está do lado de qualquer equipa que está a jogar, e há algum desconforto acrescido, isso temos que admitir, por não termos a tal posição da tabela mais condizente com aquilo que é o desempenho. Resta-me dizer que este jogo, a contar para a jornada 15 da Primeira Liga, começa às 5 da tarde, no Estádio da Madeira e vai ter relato na TSF. Na 2ª Liga, a União voltou a perder, desta vez frente ao Gil Vicente, num jogo que terminou com a derrota dos Azul Amarelos por duas bolas a uma. O Secretário da Economia voltou a responsabilizar o Governo da República por não ter havido até agora nenhuma alteração ao modelo de apoio à mobilidade nas ligações aéreas entre a Madeira e o continente. Eduardo Sous diz, por exemplo, que o Governo Regional apresentou uma solução para evitar que os residentes continuem a pagar elevados valores nas viagens, que até agora não obteve nenhuma resposta. Formalizei uma proposta à Secretaria de Estado das Infraestruturas, salientando que em alguns casos é difícil para um agregado familiar o pagamento por inteiro dos clientes das tarifas e aguardar o reembolso com os da viagem, e que colocaria a sugestão da região, foi formalizada, portanto, no sentido de admitir que os maderenses pagassem até o valor que está estipulado como suporte final nosso, os 65 para os estudantes e os 86 para os residentes, e que o Governo da República, em vez de reembolsar à população, reembolsaria às companhias. Ao fim e ao cabo, para o Estado não há nada a perder, porque é reembolso no mesmo, tanto faz reembolsar uma pessoa como reembolsar as companhias, e para os residentes na Madeira havia esta grande vantagem, que era só desembolsar os 65 e os 86. Formalizamos essa proposta e é mais uma delas, que está em cima da mesa da Secretaria de Estado. Outra das propostas de alteração passa pela simplificação dos procedimentos relativos ao processo de reembolso do valor das viagens aéreas. Há determinadas coisas neste modelo, carecem de evolução e nós podemos ir para o melhor que este. Provavelmente não chegaremos lá sem passar por este. Isto é tudo um processo evolutivo, as coisas não se fazem de uma vez só, nem se fazem num só daí. Qual é a parte que deve ser evoluída? São várias, por exemplo, na solução inicial, não se contemplou um teto diferente para o Porto Santo, e as pessoas que fazem deslocado ao Porto Santo, passando pela Madeira, ficam prejudicadas nesse teto. Foi uma das coisas que nós alertamos de imediato. Nós queríamos desmaterializar todo o processo do reembolso, porque as pessoas não ficassem pendentes exclusivamente dos CTT e pudessem fazer um reembolso através de um smartphone ou do computador em casa. Hoje em dia, com a tecnologia que existe, permite uma agilização de todo este processo. É o conjunto alargado. Nós não tornamos pública todas as sugestões que apresentamos e o que tarda aqui é o Governo da República que não responde. É só isso. Propostas que garante o Secretário da Economia, Eduardo Jesus, já foram enviadas ao Governo da República a revisão do modelo de subsídio social de mobilidade das viagens aéreas entre a Madeira e o continente. Deve começar, no entanto, a ser revisto no primeiro trimestre do próximo ano. Foi a Informação Regional com António Macedo Ferreira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho sobre a Hearts archaeologia di wherever todos os que os americanos conhecemos. Legendas por Quintena Coelho Obrigado.